O que é isso? Oencefalos rufiventes ou papagaio de barriga vermelha, uma espécie de papagaio residente de vários países da África. Possui em torno de 23 a 23,5 cm de comprimento. Sua alimentação consiste de frutas, sementes e bagas. Oencefalos rufiventes ou papagaio de barriga vermelha, uma espécie de papagaio de barriga vermelha. Oencefalos rufiventes ou papagaio de barriga vermelha, uma espécie de papagaio de barriga vermelha. Oencefalos rufiventes ou papagaio de barriga vermelha, uma espécie de papagaio de barriga vermelha.